Obrigado. Obrigado. A presidência nos tem parado por meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da minha autoria. Eu passo a presidência do deputado Lismar Prado para leitura e requerimento da minha autoria. Com a palavra, deputado Jean Freire, para apresentar requerimentos de sua autoria. Seletista, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Kirsten Lismar Prado para leitura e requerência nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater, a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, a regulamentação do passe livre para idosos. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Indaga aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente. Convoque os membros para a próxima reunião. Ordinário e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.